Bom dia pessoal, um excelente dia a todos, pra quem for ver esse vídeo agora de dia Boa tarde pra quem for ver a tarde, boa noite pra quem for ver a noite Galera, um forte abraço a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês Obrigado pelos inscritos Olha quem tá aqui me empurrando pra dar uma olhadinha Dá licença Caipira, faz favor Então galera, agradeço a Deus por tudo aí O povo tá se inscrevendo, vamos formar uma família grande aí Desde já pessoal, peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dá aquele joinha, dá aquele like Sugere algumas coisas que vocês estão afim de ver aí Galera, hoje eu vou dar uma limpeza no caldex dessa rosa aqui Vou fazer uma limpeza nela, não vou fazer uma limpeza drástica Vou fazer uma limpeza pra tirar mais esses brotos Essas raizinhas Porque ela já tá uma rosa bem firme, ela já deve ter descido bem pra baixo Esse aqui é um vaso que eu dou sugestão pra vocês, um vaso excelente pra fazer Com telha, aquelas telhas antigas, acho que é romana, não sei o nome dessas telhas Então, fica muito bom Os pezinhos eu fiz de copinho Aqueles copinhos de café descartável É uma rosa simples galera Mas ó, tá bem esgalhada, bem bonita Não vou fazer poda nessa rosa Porque eu quero deixar ela assim Então pessoal O que você vai fazer Flávio? E depois eu vou passar cola instantânea Tô com uma faquinha aqui Já esterilizei a faquinha Eu vou fazer isso aqui galera A caipira ali ó Minha esposa tá passando tinta num vaso pra mim E a caipira é assim Ela tem uma unha do pé, ela nasceu aleijadinha Então as vezes você tá brincando com ela Isso aqui, aquela unha aleijada dela Ela rela no chão, rela em qualquer lugar Ela grita, porque dói E já era de nascência Então minha esposa às vezes pega ela no colo Faz alguma coisa Aí ela sente aquela unha A gente já levou no veterinário pra ver tudo Mas não compensa mexer né Que é coisa de nascença Mas então galera ó E Peço a vocês aí que ativa o sininho Tá Das notificações aí E compartilha o vídeo Estamos aí pessoal Com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Vou dar uma limpeza Vou tirar esses brotinhos aqui também ó Ó, tá vendo Esses brotos Eu já andei fazendo limpeza nela Mas já tem um bom tempo galera ó Mas agora eu vou Fazer A limpeza de raízes também Porque fica mais bonitinha galera Bem mais arrumada Tá Essa rosa aqui que já tá bem Bem pega Você vai tirar Flávio Essas voos galera Voos porque ela tá bem firme Ela já tá com sinal de De Tipo assim Que ela tá É Já esticou pra baixo ó Ó Pega na rosa Você vê que a bicha já tá lá pro fundão Essa rosa aqui Um dia que for fazer levantamento de caldex Vocês vão ver que coisa linda Maravilhosa Né E eu procuro deixar sempre assim Porque Só que esse vaso aqui galera Já é um vaso que tem um furo bem enorme Tá Furo grande Um furo bem Top Tá É um vaso que Com cuidado galera Pra não furar outra raiz de lá Tá É Tem que fazer o possível aqui Pra não Não machucar Porque depois a consequência é Complicada E eu tô com uma mão só Complicado Quero mostrar aí Aos poucos Como que A gente vai fazendo E essa faquinha aqui É uma faquinha de serra Que eu sempre mostro aí Que eu tirei a serra dela E faço Ela fica igual um estilete Galera Ou até melhor Tá Olha aí Aqui depois você vem com a cola instantânea Tá A cola que eu uso aqui muito É até que bonde Tá É Só que é caro galera Onze reais um vidrinho Aí ó Não vai ser aquela Limpezona Tá Mas Vamos dar outra aparência Pra rosa Aí ó Já fica outra coisa Tira esses Essas coiseiras aqui Tá Pedaceira Aí depois vem Vem com Com a cola instantânea Com papel toalha Primeiro né Limpa tudinho Aí vem com a cola instantânea E A gente percebe Que a rosa Tá Tá bonito Por causa das estrias Galera Por causa das estrias E Aí ó Ela tá com brotos Novos Olha isso Vários Brotos novos Logo ela começa Já a soltar botões De novo Que ela floreu Bastante Né Por que que eu quero Deixar assim Porque é uma rosa Que eu quero deixar Pra mim Fazer É Polenizar né Galera Sempre É bom tá deixando Essas rosas assim Pra nós fazer Os pólen né Vamos tirar Semente Aproveitar a semente Da bichinha E E Eu gosto de polenizar Né Tem os sementes ali Tem aquela semente Que eu ponho Que eu ponho pra germinar Galera Mas não sei não Temperatura Aqui Tá frio Galera Tá frio Empaca a rosa do deserto Fica muito embaçado Sabe É complicado Viu Aí Deixar ela bem Quando você levanta Ela vai tá Com aquelas raízes Bem profundas Lá você ergue Lá pra arriba Dá um volume Bonito Entendeu Se você já vem cuidando Assim já vem Tirando essas raizinhas Novas Mas aqui Eu vou tirar Perfeitamente Não vou deixar desse jeito Aqui a gente tá filmando Com a mão aí Mas ó E aqui Tem mais surpresas Próximo vídeo Vai ser dessas aqui Novidade pra vocês aí Ok galera E vem logo Tchau Obrigado Fiquem com Deus Tchau